MÚSICA 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 Bom galerinha, Roosevelt Potter de novo aqui na área para enfrentar mais um boss do jogo Dark Souls 3 Com o personagem aí da vez, o nosso querido Aragorn Galera, as aventuras de Aragorn no jogo Dark Souls 3 Vamos para o boss Vamos enfrentar a árvore da madeira apodrecida Com ele e Aragorn aí saindo aí da trilogia Senhor dos Anéis Aragorn E vamos que vamos Partir galerinha, lembrando Chinelada no joinha Não esqueça de deixar aquela chinelada no joinha Vambora Que vamos pro boss Vê o que vai dar Aragorn Aragorn Estourei Pézinho dele aqui Se tiver Aragorn 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 ato Aspostas Aspostas É bem picture Não é mesmo? Ah.. foi fried Chegou aberto Ah é rapaz, falta esse aqui cara, falta esse aqui rapaz, oh caramba, vitória de Aragorn, é isso aí galerinha, vitória de Aragorn, mais um boss derrotado com Aragorn, e é isso aí, vamos partir para o próximo galera, eu volto aí com mais Aragorn, e fui!